Rodrigo é músico, DJ e agora empreendedor. Junto com amigos, abriu há um ano e meio em Brasília um espaço para fomentar arte e cultura. O negócio é uma cervejaria que busca incentivar a produção cultural local. Todo mundo que entra aqui tem alguma ideia de como aqui é muito versátil, modular. A gente consegue adaptar vários formatos. As nossas mesas viram arquibancadas. Então, de um jantar, que você pode ter uma noite gastronômica, você pode transformar em uma noite de apresentação, no show de uma banda, o lançamento de um DVD, a gravação de um DVD, que o espaço também é muito amplo. Então, pode receber todo tipo de arte. Aqui nesse galpão ocorrem shows, ensaios, cursos, oficinas e o local também funciona como um espaço de trabalho compartilhado, além de produzir cerveja e operar como bar. Toda essa conexão de atividades para gerar renda é uma das características da economia criativa. E esse setor, que representa um conjunto de negócios que valoriza as ideias, a arte e a cultura, e que tem como produto final a inovação, vai contar com um incentivo a mais do governo para crescer. Um acordo entre o SEBRAE e o Ministério da Cultura vai qualificar profissionais e fortalecer ainda mais o ramo. Juntos, nós temos muitas coisas para construir estudos, para avaliar indicadores, para desenvolver políticas públicas mais focadas. Serão administrados cursos de gestão, cursos de planejamento na área específica da área da cultura e isso vai capacitar os produtores e gestores que desejam trabalhar na área da cultura para desenvolver melhor os seus produtos. Então, esse processo de criação é um processo que precisa ser conciliado com a administração. Administração e criação é uma excelente conjunção de geração de emprego e de renda. O Rodrigo, aquele artista do início da reportagem que faz música e cerveja, diz que com o acordo firmado entre o SEBRAE e o Ministério da Cultura, os profissionais da economia criativa vão poder seguir em frente por conta própria. A gente está vendo que de uns anos para cá eles estão voltando as atenções e realmente querendo investir no setor com editais. Isso com certeza vai dar mais musculatura para o setor, a gente vai conseguir ter um crescimento, acredito eu.